Na sua terra o negro era gente, mas foi arrancado de lá. Na sua terra o negro era forte, mas foi arrancado de lá. Na sua terra o negro era bonito, era puro, mas foi arrancado de lá. Na sua terra o negro era guerreiro, mas foi arrancado de lá. Na sua terra o negro era rei, mas foi arrancado de lá. Aqui o negro é nada, agora o negro é pouco, humilhado, espancado, Sua coragem em frangalhos Mas dorme no peito do negro Latente em ódio Um grito de liberdade Essa cantiga foi gravada em homenagem A João Veste Pastinha Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Trave meu corpo cansado Coração amarmurado Saudade de fazer dor Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Eu fui preso à traição Trazido na covardia Na pele eu trouxe a noite Na pele eu trouxe a noite Na boca brilha o ar Trago a força e a magia Trazido na covardia Presente dos Orixá Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Eu trago o ar Tendo nas costas O peso dessa maldade Trago ecoando no peito Um grito de liberdade Que é grito de raça nobre Grito de raça guerreira É grito da raça negra É grito de capoeira Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Mas eu venho de Luanda Eu também